Aplausos Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tenho minhas mãos cheias de ricas bênçãos Minhas vidas é a extensão para ti Vem ao meu lado, quero te olhar Querido irmão, te abençoar Vem ao meu lado, quero te olhar Querido irmão, te abençoar